É, ele tinha tirado o Boon Toto? Você apenas trocou de lugar que nem uma boa Micaela, amém? Yes, ok. Nossa, ele ficou até desnorteado com o beijo da minha case, mano. Conseguiu nem sair do Invisible. Pula, amiguinho! Huh? Spectrum? Ah não, Dracarys! Não explode o motor, mano! Ah, o overcharge do caralho! Ah, o overcharge do caralho! Eu acho que dá pra poupar, cara. Ah, o Gus, você não vai tentar comitar comigo? Dá pra comitar. Ele não entendeu ainda o Boon de Unbreakable? Ah? Oh! Close, mano! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Já comeram feio a time ainda. Ahahahahahahahahaha Mano, eu estaquei só naquele jeito, mano. Tá safe, eu levanto, mano. Tá safe, eu levanto e salvo. Abre o portão, Gus. Ele percebeu o boom todo e rir, ah, não. Ele percebeu o boom. Meu Deus. Dobson? Eu tenho que escapar, a verdade. O face-to-face, mano. Eu amo o fato do Spectre ter demorado cinco dias pra perceber o boom totem, mano. O cara mandou um careca e amigos, mano. Queima o Spectre, Fade. Queima ele com sua lanterna. Eu acho que dá 7x. Ah, tá aqui. Ah. Muak. Pff. Meu Deus. Ih, perdeu o Gust. Ó, alguém pega meu gem, mano. 9x9. 9x9 é foda, mas... Ó, tá avançado. Sede. Juro que cês. Mato. What the f... Segunda? É, cinco trap, mano. Ai, meu Deus, caralho. Eu não quero ser a última trap, mano. Nossa, ela só chegou irritando, velho. Brutal foda. Nossa, eu tô morto pra caralho aqui. Não sei se tem mais palestras. Nossa, tem uma ali. É, desonou com o Brutal. Monstro. Ó, cadê ela? Perrou pra mim. Ah, tem um bambuzo. E aí, guys, e o tanque, mano? Tem como? Nossa, Blade Monster, linda. Ah, demorou dropar o boneco. Ah, demorou. É, demorou dropar o boneco. Um. Tô com a música do X-Eyes na cabeça aqui, mano. Mano, cara, eu tô ganhando tudo desse cara! Meu Deus, velho! Eu li ele em todas as plays dele, cara! Nossa, eu não vi esse double back. Ele pega esse hit? Tá bom. Ficinhozinho, mano. Oh, shit. Estou na caixa de água. Oh, shit. Ah, se eu tivesse com a Perk, mano. Ah, não voltou e dropou, cara. Que tristeza, mano.